Hum, grave acidente de ônibus mata seis pessoas próximo a São Paulo, entre eles o cantor sertanejo Alexandre. Olá, Luiz Alexandre Tayá Corrêa, cantor da dupla sertaneja Conrado e Alexandre, morreu nesse sábado 7, aos 34 anos de idade, após um acidente envolvendo o ônibus em que estava na rodovia Regis Bittencourt, em Miracantú, interior de São Paulo. Outras cinco pessoas que estavam no ônibus, que não tiveram suas identidades divulgadas, também morreram. Conrado e João Vitor Soares, outro cantor da dupla, teve ferimentos leves e está hospitalizado, assim como outros 11 membros da equipe. Segundo a PRF, o pneu dianteiro esquerdo do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse na canteira central. O acidente ocorreu no quilômetro 204 da pista norte da rodovia. O ônibus vinha da cidade de Tijucas do Sul, no Paraná, onde haviam se apresentado, na última sexta-feira, seis, rumo a São Pedro, interior de São Paulo, onde eles fariam um show na noite desse sábado. Em respeito aos familiares, amigos e envolvidos no acidente, pedimos a empatia no compartilhamento das imagens e informações que estão sendo divulgadas nas redes sociais. Pediu a equipe da dupla em nota social no Instagram. Vários outros famosos lamentaram a morte do Alexandro e também dos membros de sua equipe, já que tantos músicos pelo Brasil sofrem com medo e deixam a família em casa. Todos nós estamos de luto. Bloco Social. Tchau, tchau.